E olha, terminou hoje o prazo para os eleitores fazerem o cadastramento biométrico obrigatório em 39 cidades das regiões oeste e noroeste paulista. O cadastramento foi obrigatório, né? O movimento foi grande nos cartórios eleitorais. Esse aqui que a gente está vendo é em Regente Feijó. Quem deixou para a última hora enfrentou filas e precisou de bastante paciência. No último balanço do TSE, dois em cada dez eleitores não fizeram a regularização. O eleitor que não fez o cadastramento não poderá tirar passaporte, carteira de identidade nem CPF. Também não poderá tomar posse em concurso público, participar de concorrência pública e obter empréstimos em bancos oficiais.